Nós garotas temos que tomar muito cuidado com cada coisa que a gente fala ou que a gente faz pra um garoto. E eu posso provar. Porque meninas, olha o que aconteceu na escola. Vê se eu sou mesmo essa filha da... Ou se não é autoestima do garoto hétero. O Theo é um garoto lá do meu clube. Quem me acompanha sabe que eu sou sozinha de um clube super de playbinha. E ele é um menino bem legal, com uma beleza 10 de 10. É do polo aquático, é popular. As meninas sempre querem ficar com ele. E ele sempre estudou no Porto. Só que esse ano ele foi estudar no Dante, na minha escola. Quando eu vi ele no primeiro dia de aula, eu falei... Oh my gosh! Come on, come here. Venha pro nosso grupo dos populares. Sim, garoto, seja bem-vindo. As meninas já ficaram Ashley, quem é ele. E eu que não sou boba nem nada, na primeira sexta-feira já chamei ele pra uma resenha na casa da TomTom. Já coloquei também ele no grupinho do Whats dos populares. Comecei a chamar ele pra tudo, 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 tudo. Só que eu estranhei que ele não tava ficando com nenhuma das garotas. E tipo assim, de que é uma das meninas, meu, que os meninos mais gostam. Ela, assim, tava dando mó mole pra ele e ele nada. E eu, na maior inocência, ai, Théo, tô tão feliz que você tá aqui no Dante, que você tá na minha turma, meu. Vamos pra tudo, vamos pras pulpares, vamos pros sleepover parties. Você vai no acampamento, please? Daí esse final de semana, a Cindy chamou todo mundo pra ir pra casa dela em Campos, do Jordão. Fizemos um grupo de Whatsapp. E o Théo, ao invés de combinar as coisas no grupo, ficava me mandando toda hora privado, falando assim, Ai, Ashley, que horas que você vai? O que você vai levar? Que que... E eu, ok, beleza, né? Théo, meu best friend agora. Até que a gente chega sábado de manhã, no nosso ponto de encontro, na frente da escola. Tá lá o Havan que vai levar a gente, que o pai da menina contratou. Eu chego com o Gabriel e ele faz uma cara de... Aí ele manda um, ah, já vi que eu perdi a minha dupla pra sentar na Havan. Eu falei, ah, já achei estranho. Meninas, a viagem inteira ele ficou implicando com o Gabriel, tretando com o Gabriel, até que no último dia, oh my gosh, eles saíram na mão. Acabou com a viagem, todo mundo voltou, mó clima. Aí, quando eu cheguei, eu mandei uma mensagem pra ele falando, what? O que aconteceu, garoto? Cês acreditam que ele começou a me chamar de SRE, que é o que os meninos chamam, né? De sem responsabilidade emocional, dizendo que o tempo todo eu tava dando a entender que eu tava afim dele, que a gente ia ter um lance, sendo que eu namoro. Ai, isso...